Andava solto pelo mundo Tentou com tudo e sei que veio pra ficar Que era o que eu queria e o resto deixei pra trás Só quero viver ao seu lado A minha vida mudou da noite pro dia Assim tão de repente Eu que tava carente agora só queria amar Quero te dar meu amor É puro, simples e envolvente Felicidade é pouco, não tem como explicar A minha vida mudou da noite pro dia Assim tão de repente Eu que tava carente agora só queria amar Quero te dar meu amor É puro, simples e envolvente Felicidade é pouco, não tem como explicar Andava solto pelo mundo Não tinha ninguém pra amar Fazendo burrada sem saber no que ia dar Fiquei carente querendo Alguém que eu pudesse conversar Com quem a minha vida eu queira compartilhar Então aconteceu Você chegou Você chegou Bateu na porta Entrou com tudo e sei que veio pra ficar Que era o que eu queria e o resto deixei pra trás Só quero viver ao seu lado A minha vida mudou da noite pro dia Assim tão de repente Eu que tava carente agora só queria amar Quero te dar meu amor É puro, simples e envolvente Felicidade é pouco, não tem como explicar A minha vida mudou da noite pro dia Assim tão de repente Eu que tava carente agora só queria amar Quero te dar meu amor É puro, simples e envolvente Felicidade é pouco, não tem como explicar A minha vida mudou da noite pro dia Assim tão de repente Eu que tava carente agora só queria amar Quero te dar meu amor É puro, simples e envolvente Felicidade é pouco, não tem como explicar Não tem como explicar Não tem como explicar